O que é isso aqui, Giovanna? O que é isso? Sua mãe quer saber, porque a Sofia encontrou isso aqui e a gente tá aí querendo saber... A gaveta! A abriu a gaveta! É, a gente tá querendo saber o que é isso? Deixa eu falar, eu fui ver se você tinha alguma máquina que eu não queria passar porque eu tava fazendo um vídeo me arrumando para poder dormir aí eu vi, aí eu fui ver se tinha uma vasca pra me passar porque você sempre guarda as vasca lá Aí quando eu abri a gaveta, tava o teste de gravidez e a foto do Luiz e do Harry Isso é deles, né? É deles É do seu pai, hein? Deus me livre, filha, hoje Eu sei mãe? Eduardinho Eduardinho? Eu sei mãe? E você não fala nada pra gente? É do seu pai, eu sei mãe Oi gente, tudo bem? É, eu tô fazendo mais de um vídeo aqui Deixa eu fazer uma make aqui na casa da minha irmã Aqui Ó gente Aqui na casa da minha irmã Eu sei que aqui fica a maquiagem Então eu vou abrir aqui O que é isso? O que é isso? Eu vou mostrar pro meu pai 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 O que é que eu chamo essa coisa da Giovana? Não, você vai me chamar O que é isso? Um teste Não vai ver não? Teste? É De gravidez? Não sei Um teste O que é isso? Não, me dá isso aqui Isso aqui é um teste de gravidez É um teste de gravidez Como assim ela tá gravando? Ah, eu tive tantos filhos Eu nem sei se isso aqui é positivo Ou se isso aqui é negativo Filho Isso daí é positivo, pai Você não sabe o que é um sinal de mais não, pai? Meu Deus Cadê minha mãe? Eu vou chamar ela Chama a sua mãe Chama a sua mãe Chama a sua mãe Ó Ó Sofia achando o quadro da Giovana Teste de gravidez Quadro da Giovana Mas ela tá namorando Não Ela não tá Ela tá no remédio Ela terminou E ela terminou Também Ela vai ter que falar Vai ter que falar E porque ela não falou nada pra gente E se for menina ou menina? Não, Giovana tem 19 Tem 19 anos Tá, mas ela esconder isso assim da gente Mas onde na gaveta tava? Onde? Na primeira gaveta Onde tava as maquiagens dela Vamos lá ver isso Aqui, ó Onde que foi? Vem aqui Eu tava aqui Eu abri a gaveta Tava junto com uma foto deles Meu Deus Do Harry e do Luiz Você vai ser tia, Sophie Você vai ser tia, Isa Isso foi só uma brincadeira Mas o que que ela ia tá fazendo com o teste na gaveta dela? Pois é Se ela tivesse grávida Ela teria contato pra gente De uma forma totalmente Tá, e por que que ela não contou pra gente? Eu não sei Por que que ela não contou pra você e pra minha mãe? Não faz sentido, ué Os pais Porque você que são os pais dela Não faz sentido Ela não ter contato pra gente Pois é Gente, ó Esse teste é de verdade, ó É um teste de verdade É um teste de verdade Aqui, ó Um teste de verdade Ó Deu positivo? Deu positivo, gente Eu nem lembrava mais A gente tem que esperar ela chegar Tem que esperar ela chegar A minha mãe viu na holoquização E ela falou que chegava daqui Quatorze minutos Quatorze minutos? Quatorze minutos, mãe Agora é treze Meu Deus do céu Não, imagine sua avó E sua avó Como vão ficar aí? Ai, misericórdia Eles vão ter um treco Eles vão ter um treco Que vai A minha mãe vai ser avó Não A sua mãe vai ser avó Você vai ser avó E eu vou ser avó Eu tenho idade pra ser avó? 20 anos Eu não tenho idade pra ser avó Porque é 20 anos? Não, não é você Não é você que tá grávida, não? Nossa Gente do céu E se a gente ir lá no escração dela? Eu tô quase E se a gente ir lá no guarda-roupa dela Vai ser uma roupinha de nele Nossa, será? Que já tem roupa de nele Mas aí ela já sabe qual que é o sexo da criança? Ah, vai Você não já fez um chat de revelação com o pai? Nossa Que acelerada E não falou nada pra gente Assim lá Ah, se ela tivesse feito o... É... O... Ó, gente É rosa É de menina Uma menina É porque o negócio é rosa Gente, o meu pai O meu pai, que é o que tá gravando Ele teve quatro filhos Quatro filhos Um menino E três meninas E praticamente ele não quer mais ninguém Mais ninguém Ninguém Meu Deus Meu Deus do céu Ô, gente A tampa é azul Será que isso é azul? Ou menina? Hum É, vamos perguntar pra ela Por que que ela escondeu Porque não falou nada Será que é menino? Ou Agora tem que esperar ela chegar É É, pra ver Porque tem que perguntar Sim E sua mãe eu acho que sabe De alguma coisa Porque Ela nem tá Ela deve saber É Ela é a mãe Nem se importou Ela é menina E ela deve ter contado Alguma coisa pra ela Pra ela Você como é menina Ela não deve ter contado Pra você Ela tá esperando um momento Especial Pra comer Ah Ah E o que que é Que história, né Gente, eu não sei se Se ela contou alguma coisa Que a Giovana falando Se ela tá grávida Será que ela tá grávida assim? Será que ela tá grávida Com o barrigão assim, ó Não A Giovana tava sem barrigão Tem que ver quanto tempo Ela deve tá Ela deve tá de dois meses Gente, ela acabou de chegar E ela tá falando Que não vai ser de grávida É a mamãe Fez isso aqui, Giovana Que isso? Sua mãe quer saber Porque a Sofia encontrou isso aqui E a gente tá aí Querendo saber A minha gaveta É A gente tá querendo saber O que é isso? Deixa eu te falar Eu fui ver Se você tiver uma matéria Que eu não puder passar Porque eu tava fazendo um vídeo Me arrumando Para poder dormir Aí eu vi Aí eu vi Eu Eu Foi ver se tinha uma matéria Pra me passar Porque você sempre guarda As matéria lá Aí quando eu abri a gaveta Tava o teste de gravidez E a foto do Luiz e do Harry Isso aqui é É deles? É do seu pai Deus me livre, filha Eu sei Eduardinho Eduardinho Eu sei mãe E você não fala nada pra gente Eu vou ter tia Eu vou ter tia Eu sei mãe Eu vou ter tia Eu vou ter tia Eu não tenho idade pra ser avô não Eu vou ter Muito menos eu 20 anos Eu com 20 anos já ser avô? Você é com que 20? Você mãe Ele tem 33 Gente Quem é isso? Ele tá com 30 É seu Tá na sua gaveta Ela jogou no lixo dela Não é o meu É sim Não é É sim Não é não Não é Como você é a sua sua vida então? Me explica Sofia Me explica Pelo amor de Deus A gaveta não tem cara disso não Seus pais se provaram Não foi Hoje eu quero fazer um vídeo me batendo Sabe? Olha a toa Passar a batiagem Sim, mas tem que ter uma explicação, né filho? Por que isso aparece na sua gaveta Deus me livre, filha Você tá com duas vezes É, gente A Giovana falou que não é dela Não é dela Eu não acredito Segundo ela, ela disse que não é dela Eu não acredito nela Mas não ia aparecer na gaveta dela por acaso Uau Então a gente precisa descobrir O fantasma pegou do lixo e botou na gaveta dela Uau A minha mãe jogou o teste de gravidez dela no lixo, já faz tempo Foi o teste de gravidez do meu irmão Faz muito tempo, mais de um ano já Ele já tem oito meses Nove Ele tem nove Mais nove meses que passou grávida Um ano e seis meses Dezoito Pois é O mistério do teste de gravidez Temos que descobrir Pode ser de alguma amiga dela também Vamos descobrir Vamos descobrir No próximo vídeo vocês vão saber De quem é esse teste Sim Gente Gente Eu quero não descobrir se eu sou tia Eu quero ser mãe de tia Podemos procurar o pai Então tchau, gente Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL